A DLC de Elder Ring recebeu notas muito altas, ela atualmente tá com 95 no Metacritic E ela tá sendo considerada aí a DLC com a maior nota, eu acho que da história do Metacritic, tá? Um feito muito legal Entretanto, no meio disso, tivemos notas baixas Na verdade, tivemos uma nota baixa vindo da Eurogamer, que é um portal bem popular E a galera começou a criticar e a pegar no pé da Eurogamer Por causa do que foi apontado como ponto negativo E a gente vai dar uma olhadinha aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Então, antes de mais nada, deixa aquele seu likezão Se inscreve aí no canal, clica aqui na descrição pra você concorrer àquele Playstation 5 maroto E vem comigo pro vídeo Bem, o que que aconteceu? A Eurogamer fez a review aí do Elder Ring, né? E eles deram uma nota relativamente baixa pro game Bem, se a gente for analisar aqui a review deles, né? Eles deram uma nota 3 de 5, tá? Então, foi uma nota relativamente baixa, né? É quase como se fosse uma metade de 10 Como se fosse um 6, um 7, né? 3 de 5, porque eles não dão números E a gente tem a autora do texto aí frisando alguns pontos, né? Que a gente consegue ver qual foi o ponto negativo do ponto de vista dela, né? E, basicamente, o que a gente entende aqui é que ela ficou extremamente frustrada com o boss final Tá? Foi o que eu consegui perceber aqui O boss final foi o ponto de frustração pra ela Ela falou que teve 49 tentativas antes de derrotar o último boss O que, sei lá, tá dentro do padrão pra alguns bosses, eu acho Tem gente que faz muito mais Ela foi muito bem, na minha opinião, tá? Mas ela falou que muitos dos chefes de Outer Ring Eles são feitos para punir os jogadores Pra beber as curas, né? Utilizar as curas Mas que ela ficou ali muito irritada com esse boss em questão disso, né? E falou que Esta brutalidade, né? E força aí de bosses Não é surpresa nenhuma nesses jogos Mas tem um momento que isso se torna, né? Algo Uma rotina, né? Algo que te deixa maluco de uma forma sem sentido, basicamente, tá? Principalmente esse boss final Então, ela reclama do boss final Falando que é uma dificuldade que parece que fica, às vezes, meio sem sentido Mas a maior parte da reclamação dela vem aqui nesse tópico, né? Que fala que, entretanto, sente que dificuldade por dificuldade, né? Se tornou algo muito maior aqui na DLC Talvez porque eles adicionaram expectativas da DLC poder ter coisas mais absurdas de conseguir Porque não necessariamente requer que você termine o jogo principal Então, ela fala que passou por muitos falecimentos dentro do jogo Durante os dias que ela jogou E que, além de parar um pouco, né? E vai fazer outras coisas E explorar outras áreas Ela sentiu que ela não queria fazer isso mais Então, em resumo, né? O ponto negativo dela é porque ela faleceu muito no jogo Ela lançou um jogo DLC bem difícil E ela ficou irritada pra querer explorar mais E sentiu que não tinha vontade de explorar mais, tá? Então, a dificuldade foi o verdadeiro motivo de reclamação por parte dessa review E o motivo principal da nota dele ter sido baixa aí, né? Recebendo um 3 de 5, tá? Então, vamos comentar a conversa sobre isso aqui Bem, a primeira coisa que eu falo pra vocês É não se tentar sempre em notas Às vezes a gente vê notas Porque é um negócio meio que uma brincadeirinha, às vezes, e tal É legal, pô, o jogo que eu gosto recebeu uma nota muito alta Ele, pô, muita gente ali gostou dele, né? Isso não define se você vai gostar ou não Mas é uma média ali, né? E é legal ver o othering, pô A DLC com a maior nota do Metacritic É um estatuzinho pro jogo Só que eu sempre falo que o mais importante A gente lê as análises, né? Porque a gente vai ver aqui que, pô, uma análise que deu 3 de 5 pro jogo Aí você lê a análise e você fala Por que que deu 3 de 5? Aí você vê que a reclamação principal da autora é a dificuldade Aí você vai olhar e vai falar Beleza, eu não gosto de dificuldade, né? Primeiro que se eu não goste de dificuldade, talvez não seja muito bom Não é nem dificuldade, né? Paciência pra passar das coisas Talvez não seja tão bom você querer tentar se muito se aventurar no Souls Se você não tá na vibe pra isso, tá? Mas se você é o cara que, pô, você sabe que o Souls tem dificuldade Você espera uma dificuldade dos jogos, do desafio Você olha pra isso e fala Isso aqui não é um ponto negativo pra mim Então, o que ela falou de positivo, mantém-se E o que ela falou de negativo, eu vou abstrair Então isso que é a importância de você, da gente ler as reviews E não ver só as notas ali que representam as reviews pra gente, né? Só que, querendo ou não, é um motivo fútil Pra mim, você dá uma nota baixa pra um jogo como o Elder Ring E que o motivo é justamente a dificuldade Que é uma das coisas que o jogo sempre se propôs a ter um pouco Assim, ela mesmo fala, né? A proposta do jogo foi Pô, ela viu que tava muito difícil Ela falou, sentiu que ela tinha que sair pra explorar mais Só que ela não tava muito afim de fazer isso Ela não tava muito na vibe do jogo, então Não por causa da dificuldade em si Só que isso foi um motivo dela declarar como um ponto negativo Eu respeito a opinião da autora, né? Beleza Só que, na minha opinião também Este ponto que ela abordou É um ponto meio bobo, né? Porque você tá reclamando da dificuldade justamente Onde o core do jogo é Você ter uma dificuldade e você buscar depois algumas alternativas E tentar retornar mais forte E isso é uma característica que tá presente na DLC do Elder Ring, né? Porque a DLC do Elder Ring, ela tem o sistema novo de upgrade Que é justamente isso, cara Muitos momentos ali Eu ia numa parte Eu vi que, pô, tá um pouco mais difícil Tá um pouco mais puxado aqui Mano, eu vou explorar o outro lugar ali, né? Vou tentar achar mais coisas Pro meu personagem, pra upar E aí, às vezes eu voltava ali Eu tava bem relativamente mais tranquilo Assim, não é um spike de poder absurdo Eu concordo que a DLC Ela, sim, tá Tá num nível de dificuldade bem Ok, parrudo De certa forma Mas não é uma DLC impossível Então, ainda assim Ela é aquela DLC que Eu até comentei na minha review Ela não é igual o jogo base Onde você, pô, você já tá lá Indo pra montanha dos gigantes Se você volta pra Linkrave Você derrete qualquer coisa que tá ali, basicamente Na DLC aqui Pelo mapa até ser menor Você não tem muito isso Então você pode tá Basicamente no level máximo da DLC Você volta lá no mapa inicial Você pega alguns inimigos Que são mais difíceis daquele mapa Você ainda tem boas chances De você apanhar pra esse inimigo Tá, diferente do jogo base Isso é bem mais ameno Então, realmente Você sente que Por mais que você upe na DLC Você não fica Extremamente over Mas você Fica mais forte Tá, então Esse é um ponto aí Da dificuldade da DLC Tá, é Isso realmente acontece Só que do meu ponto de vista Cara Essa DLC não é De longe impossível Se você passou por Outer Ring Se você passou pelos desafios De Outer Ring Os bosses opcionais De Outer Ring Você fez tudo no Outer Ring Você vai ter dificuldade Nessa DLC Mas você vai passar por elas Eu tenho plena convicção De que isso vai acontecer Eu não vejo o pessoal Desistindo por causa De boss final não Tá, eu não quero spoiler Né Assim, é um boss final Então a gente já espera Uma dificuldade mais elevada Como ela falou aqui Ela morreu 49 vezes O que eu não acho Nenhum número muito absurdo Tá Mas ela morreu esse número de vezes Então Vai ter uma dificuldade Só que, mano Não é algo que eu vejo Ser um negócio que Vai No meu ponto de vista Tá Dificuldade boa De fazer um negócio opcional Mas eu não vejo Ser um negócio que vai Marcar como Nossa É o Exim Do Elder Não, não vai Não vai, tá É bem difícil Mas não vai Então Assim É a opinião dela Mas Eu achei uma opinião Fraca Do meu ponto de vista Né Você tá reclamando Da dificuldade A essa altura do campeonato Numa review De Elder Ring Né Isso me deu um pouco Daquela vibe do Sekiro Lá na época E tal, né Mas Esse daí é o motivo Da reclamação Né Por parte da Eurogamer Né Com o A DLC de Elder Ring Foi um dos sites maiores E um dos poucos sites Que eu vi Que deram uma nota Mais baixa Pro jogo E que não apresentou Um motivo tão plausível Né Você Pô Tem outros motivos Talvez Que você poderia apresentar Que você não gostou tanto Né Por exemplo Eu não achei que teve Uma tanta variedade De inimigos Não que isso Deixe o jogo ruim E que eu Sei lá Daria uma nota baixa Mas é um motivo Um pouco mais plausível De você reclamar Né Enfim Mas basicamente É isso daí Né Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo Vou pôr até a próxima Tchau Tchau